Com as fortes chuvas de ontem, um casal de idosos teve a casa alagada e o Divino vai mostrar pra gente aí, né, as consequências desse temporal aí. Divino, boa tarde! Olá, Ares! Olha que feiura que tá isso aqui! Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record. Tá feio, mas os moradores aqui do Garavelo B estão achando até bom em vistas de como tava ontem. Porque ontem isso aqui alagou durante as chuvas, que caíram ali no finalzinho da tarde, isso aqui virou um rio. Solta o vídeo aí pro pessoal ver, o pessoal de casa. Os moradores chamaram a Record, na verdade, fazendo aí um pedido de socorro. Porque toda vez que chove é a mesma história. E pra piorar, a água entra pras casas. E aí é um Deus nos acuda. Os moradores tentando salvar móveis, tentando salvar animais. E tem moradores em situação muito mais grave, Olores. Moradores que precisam, por exemplo, de equipamentos aí vitais, respirador de oxigênio artificial, enfim. E aí quando chove, acaba a energia e vira cansa. Vamos conversar com a Dona Elci aqui. A Dona Elci mora aqui com o seu Orlando. O seu Orlando tá sentadinho ali, ó. A gente tá até vendo que ele tá fazendo uso do concentrador de oxigênio. É o nome exato do aparelho. Dona Elci, a gente tá vendo as imagens. Ontem à tarde isso aqui virou um rio. Virou um rio. Um rio, um rio, um rio. Que a gente ficou assim com medo porque a água inundou tudo. A água entrou aqui dentro de casa. Entrou lá do outro lado. Só água enxorrada assim, ó, entrando. Lama sem parar. E não entrou mais porque vocês estão vendo aqui as tábuas colocadas. Mas não segurou. Ficou ali, ó. Ali dentro ali uns 15 centímetros de água pra cima. E a gente, né, salvando aqui, tirando as coisas ali pra não molhar, né? Pra não estragar e tudo. Principalmente esse aparelho de oxigênio dele, né? Porque usa direto. E a situação aqui tá difícil. Muito difícil. A gente não sabe o que faz não. Ô, Loares, a casa tá mais ou menos limpa. Vocês estão vendo aí? Porque eles passaram a noite, a madrugada, limpando. Veio o filho da senhora ajudar a senhora. Veio, meu filho veio, ajudou. A gente limpou porque não tem como meu esposo ficar aqui dentro da água, né? Então tem que limpar. A gente limpou aqui, limpou lá dentro, tudo lá. Lavei aqui fora. Aqui tava só lama. Agora tá limpo porque eu lavei. E o que eles conseguem suspender, eles suspendem. Mas tem coisa que não dá. Por exemplo, a cama, aquela poltrona. A gente sabe que isso vai molhando, vai mofando. O móvel vai inchando, vai apodrecendo e vai só estragando. É só prejuízo atrás de prejuízo. Só prejuízo de tudo. Muito. E aqui não tem como. A gente cria uma solução. Eles vêm aqui e falam que vai arrumar e tudo. Cada coisa que mexe, piora a situação. Quando acabou a energia, vocês ficaram de cabelo em pé. A energia acabou por volta de 4 horas da tarde e não veio. Aí meu esposo precisa do oxigênio. Aí não tem como usar. Não tem como usar. A energia voltou, era mais de 2 horas da manhã. Eu nem vi o horário porque eu fui dormir. Vamos ouvir aqui o seu Orlando. Ele tem 64 anos. Ele tem enfisema pulmonar, Aloares. Então, durante várias vezes aí ao dia, ele precisa estar usando o concentrador de oxigênio, né, seu Orlando? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É, eu durmo ele a noite toda. Porque se eu tirar, aí me dá falta de ar. Eu não dou conta. Aí ontem... A gente tá vendo que o seu Orlando tá emocionado porque é uma situação que se repete ano após ano, seu Orlando. Aí, isso aí eu fico em volta de ar e fico... Isso aqui é um sofrimento. É quantos anos que eu tô aqui? O seu moro aqui há quanto tempo? Eu tenho 31 anos que eu tô aqui. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Tudo que você faz aqui, perde. Perde tudo. Eu saí dentro da minha casa, por causa disso. Tô aqui nessa sala. Tô correndo. E tô aqui, tô vivendo aqui. Aqui tá aí meus aparelhos. Tem um de reserva porque se um estragar, tem o outro. Seu Orlando, qual que é o problema daqui que não consegue escorrer a água da chuva? A gente viu que tem bueiros, mas o que que acontece? São em número insuficiente ou eles estão entupidos? É porque a água vem do lado de cima pra cá, vem tudo pra cá. Aqui, aí tem esse quebra-mola. Aí ela vem voltando pra cá. Aí vai entrando tudo aqui, ó. Aí o carro passa, entra água. Aí, quando começou a entrar aqui, eu pergunto. Deixa a água correr pra baixo. Aí não adianta mexer com isso, não. E eles mexem, 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 não resolve nada. Quando começa a chover, é aquela apreensão, senhor Orlando? Não é esse problema aqui. E tem mais previsão de chuva pros próximos dias? Agora que tá começando a chuva. Eu já fico pensando, mas na frente, se isso for à noite. Como é que eu vou fazer aqui de noite? Questão de água. Aí o desabafo do senhor Orlando, Aloares. E não é só ele não, viu? Não é só ele, a dona Elci, não. Vários vizinhos reunidos aqui, que também tiveram a casa invadida pela água. Como que a senhora chama? Eu já reclamei várias vezes pra outras emissoras, mas ninguém teve prazer de vir aqui com a gente, né? Mas agora não é possível. Depois de uma quantidade de água dessa, gente, dá um socorro pra gente aqui, né? Porque não podemos viver desse jeito. Na hora da eleição, tá todo mundo aí, né? Promete, promete, mas não faz nada. Eu já lutei demais da conta, já ando cansada. Esse vizinho meu aqui, ó, ele tem 40 anos, já reclamou de tudo quanto é canto que tem aqui. A casa dele, ele fez até um paredão à frente. Nada, nada resolve. Então tem que ter uma solução. Os moradores vão tendo que criar soluções pra tentar ter menos prejuízo possível. Tem que tomar vergonha na cara, na cara. O pessoal da Saneágua vem ali, quer fechar um lote ali. Se fechar esse lote aqui, isso aqui imunda tudo. Eu vou levar vocês lá. Eu quero levar vocês lá pra vocês verem. O que que eles fizeram lá? Tem 40 anos que eu moro lá, a água lá por 30 centímetros pra entrar dentro da minha casa. A dona Maria também teve a casa invadida, ela tava mostrando, Dolores, que ela colocou barreiras também ali, é vizinha aqui, colocou madeira, colocou tábua, mas não adiantou não, dona Maria. Não, não adiantou nada. Mesmo assim, invadiu minha casa. Coloquei uma porta ali, ó, pra ver se... Se não invadia a casa inteira, ele já é acostumado a invadir a casa inteira. Mas aí, como eu pus uma porta, invadiu só a área de serviço e o banheiro. Mas mesmo assim, ainda entrou. Dona Maria, a gente passa o ano todo pedindo por chuva, né? Tanto tempo sem chuva, de seca, e quando vem a chuva, acontece um transtorno desse. E quando vem a chuva, invadir a casa da gente, né? Mas tem que arrumar aqui, é na rua aqui, ó. Tem que fazer o mais... Tem que fazer o mais... Tem que fazer a chuva aqui, e aí em frente da minha casa aqui, ó. Pra poder resolver isso aí. Ela tava me falando, Aloares, que ela não sabe exatamente o que tem que ser feito, mas alguma coisa precisa ser feita, que os especialistas, quem estudou pra isso, precisa vir aqui e ver com carinho, fazer um projeto sério e tirar do papel, fazer as soluções que são necessárias aqui pro bairro, pra Avenida Liberdade Garavelo B, que é a divisa de Goiânia com a Aparecida. Aloares, inclusive, em relação a essa questão do seu Orlando, que usa respirador de oxigênio, a Equatorial mandou uma nota pra nossa equipe, dizendo que o reestabelecimento da energia nessa unidade aqui foi às três horas da manhã, conforme disse a dona Elci. E a Equatorial aproveita pra fazer um alerta pra todo mundo que tá assistindo. Caso alguém em casa tenha necessidade de um aparelho vital, essa pessoa, ela deve se cadastrar junto à Equatorial como um cliente especial. Na verdade, é vital. E aí, o que precisa fazer? Essa pessoa vai até a sede da Equatorial, no setor universitário, levando os documentos pessoais, e pra fazer o cadastro, ela precisa apresentar um laudo médico, que precisa ser renovado a cada seis meses. Essas pessoas que são cadastradas, como clientes vitais, especiais, elas recebem um atendimento prioritário. Então, quando acontece a queda de energia, quando um bairro fica sem energia, esses clientes cadastrados, eles têm um atendimento preferencial. Então, fica esse alerta aí pra quem tá assistindo a gente. Olá, Loares. Obrigado, obrigado, Divino. E aquela história, né? Os engenheiros de qualquer prefeitura, de qualquer cidade aqui no estado de Goiás, que a gente tem esses problemas aí, deveriam visitar essas áreas, fotografar, filmar na época de chuva, porque depois vão fazendo projeto. Não adianta nada ir lá depois da época de seca, e aí não vai ver problema, não vai ver relato, não vai ver nada. É preciso visitar na época de chuva pra saber o que pode ser feito pra evitar esse tipo de transtorno. Muito obrigado, Divino Rufino, aqui no Balanço Geral.